Oi e aí galera bem-vindo ao meu canal hoje nós vamos fazer um lanche da tarde uma tapioca recheada com milka o chocolate tirado das tetas das vacas holandesas então bora lá super fácil você já compra pronta no mercado eu gosto de comprar o sequinho né aí eu acondiciono nesse potinho aqui na geladeira acho melhor que eu guardo na geladeira me deram uma dica bem legal que você pegar a peneira e peneirar para sair de uma forma correta e fazer menos sujeira para bater no geladezinha assim até fazer o formato vamos ver deixa eu virar aqui a câmera para vocês e até preencher toda a frigideira não se esqueçam disso e preencheu toda a frigideira ela aprecia o fogão e a gente aguarda ela dourar de um lado e a gente vira do outro e aí durante o processo você pega uma colher e você vai dando uma apertadinha de leve né e para deixar ela bem uniforme bem bonitinha e aí olha como é que ela fica ela fica grudadinha bem legal né e agora eu preciso virar ela e sem quebrar ops virei que bonitinha dá uma pressionadinha e deixa ela fazer e aí enquanto ela tá terminando de dourar o outro lado a gente pega a gente pega uma filhinha de chocolate quebra e é muito bom o seu górdio eu vou mostrar de virar a câmera posiciona aqui no cantinho né e deixa um pouquinho aqui ó aí ele já começa a derreter tá vendo com o calor e você começa a derreter e aí a gente vem gentilmente e cola essa parte com a outra e aí e se ela quer para o chocolate derrede ó ó já tá quase bom Está derretendo o chocolate Quando o chocolate está derretendo, eu vou pegar um prato Terminou de derreter o chocolate Olha como ela fica bonita É isso Eu gosto assim, deixar essa crostinha queimada aqui Mas se você não quiser deixar E você pode fazer com queijo, manteiga, geleia Aqui está a nossa tapioca de milka Vamos por um ar Deve estar quente Mas eu sou muito apressado, não tenho paciência de esperar Vou cortar um pedacinho Bem gostoso Olha isso Chocolate derretendo Olha que maravilha Vamos ver Sensacional Maravilhoso Na medida O chocolate é doce, mas ele não é muito açucarado E tapioca vai bem com tudo É bem diverso É um lanche fitness Fitness Agora vocês me dão licença porque eu vou terminar de comer Meu café da tarde Até a próxima Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar E comentar Grande beijo Tchau 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 Tchau